E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Porque eu que me peço licença, você é o ASP, então mano, eu faço essa aqui, mano, a aresta Sabe que agora eu faço a festa, um tiro na sua testa, nego, agora cê não representa Foda-se Yeah, mano, você é infeliz, tá travado pra caralho igual o DVD do Cris Tá ligado, mano, que eu te bato, mano, tá falinha? Eles vão gritar, uou, o teu show é parvelinha Tá ligado que a gima, mano, é disco de vinil, cê achou que ia me matar, mano, puta que pariu Isso eu vi de Detroit e o meu nome não é pode te amassar no trap, no boom bap e até no drill Ele sabe quem sou eu, você não me conhece? Eu fui na sua casa e vi cê perder o Morumbi O mano te deu uma coça, eu estava até por lá, em Guarulhos, eu te vi cê perder no Guarulhos Mas era em Morumbi ou era em Guarulhos? Cê falou de dois lugares pra você arrancar barulho Você é da fuga das galinhas, mas calma, sua guimelete, tá tentando voar, só que o drone me protege A guima que dispara, aonde eu moro, o drone é a gente derrubar na bala Essa bala não é o problema Guima louca muito improvisada, se não tiver bala eu vou derrubar na pedrada Eita porra, cê tem bala, então você é o bandidão Nossa, que foda, que improvisação Sem maldade, dá sua guima que nada espere A bala que você porta, cê compra em Bombonieri Eu sou MC, a bala que tu quer só vender na boca Essa gima que eu te mando, eu não quero se mear Ele sabe que eu sou eu, o cara que vai matar Não, não, eu vou matar você, é MM, cê ia matar agora, vai morrer Cê não entendeu o que eu vou fazer, a planta se faz e se deter Vou te detetizar, já que é um inseto, é esse BP Essa pessoa travou, a gima, cê me merda Você é o MM, sua gima, muita merda Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho e deixar nos comentários Top 5, o Top 10 MCs que você mais gosta Aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo E aí bravão, agora qual que é? Não vai desperdiçar o segundo round falando que eles não sabem o que quer E sem vontade, não tô buscando um pé A sua alma sem vaidade, eu levo, sabe qual que é? Daquele lugar onde você acha que impera Sabe meu, eu levo debaixo da terra Da gente palmo e nem catorna Cê acha que é tudo isso? Essa é só coisa Ei, sinceramente eu vou te alotar Embaixo da terra, relaxa que já já vou separar lá Ai, eu faço improvisado Sou canto MC, contra poder MC, contra jurado Aê, foi me tanto faz, é batalha de rima Por isso, que eu chego com o meu nível acima Mano é alguém igual bosta Rhyme Sem culpapos, é, eu só te mando um punchline Ei, essa é minha glória Então cê fica fodido, eu vou te mostrar o porquê da minha história É porque ela foi cumprida Num lugar onde uma batalha era assistida Todo mundo tava vendo mudar várias vidas Cê só era o favorito da sua torcida Para o que não, eu já passei o juiz Antes da aldeia eu já era o maior campeão do Santa Cruz Aê, nunca me resolveu Antes do Santa Cruz eu dominava a rua que deu Aê, não leva a mão O pacuinho é de quebrada Ele é o maior campeão do santo O MC não entendendo nada Olhando e dando risada Não leva áudio, trocadilho e uma pá de nada Ah, cala a boca, isso é fácil Olha quem tá tirando a história do santa O MC novato Ah, para com isso Faça o meu papel Olha a grande história dele Bederell, Bederell É Bederell, What the Well E eu fiz isso sozinho É bem melhor do que ficar no seu corpo de sossego Dedinho Vai se fuder Cê vai falar que pai estoura, não é só você Bederell, Bederell, esse é o fim Tá aí as mania De cê me perder pra mim Eu passei pra mim a cor Esse dedinho que vai plantar um show lá no seu caixão Cheio de mania, sua maneira é duvidosa Se eu perder pra você, essa é uma história nova Até então é um a zero e fica quieto Cê tá achando que é bom, cê não tem nem um diareto Ei Meu verso aqui de junho é uma história nova É sempre bom recomeçar o que eu já fiz um dia Ai, pode ver que o Kunt impera Porque eu sou o mano representante nessa nova era Pela sobre o What the Well achando que é um monstrão Mas você sabe que cê tá na minha mão Cê não consegue ganhar um house Sem acelerar speed flow em seu maior campeão Por isso mesmo, cê sabe Só chegar junto e desespulsura Mas chegou junto com uma batacote Que te mostrou que hip-hop é bem mais na rua Cante, ela bora, não vai embora Tinha nem cima na hora Cê sabe que o Kunt nunca devora, ela bora Você tá ligado, eu tô te mandando embora O amiginha fez, me ensou até agora Ei Sabe tudo, tá na rimão, vocês falam Daora os seus novos Fica que vou fazer scratch com a tua cara Daora legal, mas você é um loco Talvez quando cê fizesse scratch Pra cara mesmo e fico bom Cê faz a hip-hop Por enquanto cê acha que é tudo isso E é só suporte Amigo não sei o que Eu mandei speed flow Se acha que é isso, cê vai tromar morte Ei Sabe que eu faço verso Isso aqui surpreende O que eu faço de speed flow É em pé, o Kunterell, Kunterell Só que eles entendem Ah, pode estar de muito bem Ei, chuta Agora mano, eu já capo Eu já tasco Cê tá muito nervoso Pagando dinheiro nesse trato Não, o nervosismo faz parte Mas eu tô acostumado com a pressão Esse é o dia a dia Se o Edelwell, eles não entendessem, cuzão Eles também não reproduzia Mas por isso Eles tão gritando Porque você sabe qual que é a caminhada Ele deu, ele deu, ele deu, ele deu Os quebrados amassando Que eu não entendi nada Ei, uou Sempre é ligado, meu mano Que eu chego assim Levo o meu verso na hora Truta no começo ou fim Pode ter certeza que eu faço justo O verso humano aqui me conduz Bolsonaro também é um merda E vários merda Vai lá e reproduz É verdade Por isso que tem vários bolsominhos Enquanto tem os MC de verdade Os fraude igual você Tão tudo sumindo Se perguntando Qual que é a rima do ano Volta treinar Sua vaga na rua Tá lá, é cuzão Tô te esperando Eu sou fraude Eu tô sumindo Sério, você cometeu um tropeço Seis anos de batalha da aldeia Eu tô aqui desde o começo Junta Sabe que o gato anunciou Adivinha da batalha da aldeia Há seis anos Também ganhei a batalha de trio Uma salva de palmas Seu batalha do trope Na família Tá ligado Fiel começa matando Vem calmo, vem calmo Cê tá ligado na luz Que agora eu tô me treinando Logo até te falo É barreto Cê vai apanhar o barulho Se maldade se situa Tá com medo De uma loira do banheiro Imagina quanto vê os preços na rua Cê vai pegar a batalha de biela Fiel levar sua vela Passa o corpo na teneira Você escuta Você se gela Sem maldade Só pra argumentar Fiel vai te pôr no seu lugar Se eu tô de teneira Esconto seu corpo Que hoje eu não leve só o celular E você Você sabe que agora eu vou ter que desinar Você falou que o ataque foi ruim Foi tão ruim que você veio imitar Sabe por quê? Eu percebi Que você é um pintelho Meu Deus Tô assustado com o preto na rua Calma, sou eu no espelho Ah, eu tô falando Olha no olho, pancão Eu tô real Tá entendendo, meu mano? Como você passa pau? Eu não falei de loira do banheiro Foi você que falou Sem caô Você me esqueceu Policial disfarçado Me forjou? Não Eu não tô manjando ninguém Só tô falando que cê não manda bem É que ele mostrou Que agora maluco Eu tô sem Espelho Fique em casa Pra mim cê é um cuzão Reflexo na rua Vai ser seu olho Bem do céu Pode pôr O olho no chão Você sabe que eu acabei a artéria É a artéria inteira E você percebeu que cê não virou matéria Sabe por quê? Faz o pistão e o parceiro Seu vagabal Reflexo virou matéria E o rap virou matéria E o rap tem que ser matéria Você tá de marola Sou o melhor no palco Sou o pior na escola Pega a visão, cuzão Pra mim não vai além Não quero nota 10 Eu vou castigar E eu vou pra minhas moestinhas Eu não tinha as notas de cem Quando eu rimava na linha Sabe por quê? Foi pra putar de pariu A minha rima não viu Tá de facção Batalha da aldeia Eu era pobre Hoje tenho 10 mil É, porque tem 10 mil Só que eu não tenho Eu ainda tô correndo Pela casa e desempenho Saca as furetinhas Porque eu não tô à toa Eu tô dando minha cara Só pela minha coroa Você vai perceber que vai perder Você tá no declínio Você vai perceber que na cara Pela sua coroa é a unísima Sabe por quê? Que eu faço o cristal e você vai perder Se você ainda não rima no aniversário Foda-se, vai dar com o DC Ele te atacou Você vai deixar Eu acho muito engraçado Você olha no meu olho e você vira uma fera Eu acho muito um fracassado Como em Corinthians e Itaquera O primeiro gavião subiu E é por isso que você só era Sem maldade você faz uma rima Não, parceiro Você nunca prospera Pra isso que você começou Não rimou nada com nada Pelo amor de Deus Tava um bagulho maneirão, parceiro Cadê a sua improvisada? Você me acha fracassado Mas a sua opinião não quer dizer nada Porque você me acha fracassado Mas eu tô pagando as contas da minha casa Eu apagando os comérdios Que é faixa de casa Você pensa que quer bom Pensa que cê abre as asas Sabe por quê? Faço o cristal e de fato E no detalhe é que você já era Você pulou para o povo Sem exceção quem é o MC da galera Ele é o MC da galera É, alguém já me contou Sabe o que que não contaram pra você? É que a temporada já mudou Essa aqui é a primeira da temporada, meu mano Tá batendo de frente e eu fico trem Então fica tranquilo Eu te amassou ontem Vou te amassar na semana que vem Se você falar Se você ainda tiver aqui poder rimar Se você ainda tiver mente Se for inteligente E ainda conseguir confrontar Só que você não faz rimas em maldade Sabe por quê? Provisação Temporada muda MCs muda Tudo muda Mas minha rima não É verdade A sua rima não muda sem a fraude Ainda porque você tá mandando uma porra Da mesma rima Da mesma rima do primeiro round Eu não falo Porque não fecha com preto, meu mano Cheio de rimas e apoio Não fecho com preto Mas por que que você repitou Bigode de novo É que eu quero E por que eu posso Só com todo zero Sem saber quanto o nosso Sabe por que que eu faço Freestyle e aqui eu mando bem Cê gostou do cabanha Cê gostou do bigode Pinta os Ah, cê não tem Olha pra minha cara Falou que eu não tenho um bigodinho Então você não viu nada Olha direito, caralho Olha se uma vacinal é a cara Cê tá falando, meu mano Sabe que agora Você veio igual um sonho de valsa Porque você tem bigode grosso Que você é paciente alta Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimasful HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou